Os caminhos se cruzam, seguem paralelos, tomam novos ganhos, passam diante de nós, enveredam-se diante de nós, e nós diante deles. Há muitos caminhos a caminhar. Aprendemos quão longos se tornam quando não compartilhamos passos. Porque viver é uma estrada que se renova a cada dia. Maranguá, região metropolitana de Porta Loja. Desde 2009, o projeto Caminhos para a Cidadania vem trazendo para o educandário Eunice Weaver novas formas de convivência, aprendizagem e troca de experiências entre gerações. A COELSE, Companhia de Letrificação do Estado do Ceará e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA, vieram somar parcerias. O apoio do Maranguapense, deputado federal Raimundo Gomes de Matos, foi um horizonte luminoso neste percurso. Durante esta trajetória de 4 anos, 20 crianças e adolescentes foram beneficiadas com oficinas didáticas de leitura, escrita, teatro e audiovisual. Tendo como eixo a preservação do patrimônio histórico e cultural e a participação cidadã na vida comunitária. Tem água encarada, né? Tem água encarada, no bairro Caminho. A conta aqui, esse bairro foi formado em uma casa ali, uma casa lá na frente. Tipo, um terreno para adquirir conhecimento. Meu nome é Juliane e nós iremos continuar entregando aqui no bairro Novo Maranguap, na Praça da Área Feira. Eu queria também pedir um salve de palmas para o gentileiro, para sentir os maravilhosos que vieram. Os caminhos se cruzam. Porque viver é uma estrada que se renova a cada dia. O que é um salve de palmas para o gentileiro, para sentir os maravilhosos que vieram. O que é um salve de palmas para o gentileiro, para sentir os maravilhosos que vieram.